Neste vídeo, nós vamos querer falar sobre o valor posicional. Sobre o valor posicional. Ou seja, vamos querer tentar perceber o que é que os algarismos representam num certo número. Então, vamos supor que nós tínhamos, por exemplo, 973. Bem, nós já sabemos que este 3 aqui representa unidades. São 3 unidades. Eu vou colocar aqui uma seta e aqui temos unidades. Aqui, este 7 representa as dezenas. Aqui são as dezenas. E, finalmente, o 9. O 9 são as centenas. Então, nós temos aqui 9 centenas. Então, temos 9 centenas, 7 dezenas e 3 unidades. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que este 9 aqui, este algarismo 9, não é simplesmente um 9. Ele representa 900. Então, se nós temos aqui um 9, este 9 aqui representa nove centenas. Ou seja, 900. Cá está. Este 9 aqui não é simplesmente um 9. Representa 900. É isto que é o valor posicional de um certo algarismo num certo número. Então, mas agora vamos fazer qualquer coisa que provavelmente vocês já viram. Vamos colocar aqui uma vírgula. Reparem, esta vírgula essencialmente serve para nós sabermos qual é que é a casa das unidades. Logo à esquerda da vírgula está a casa das unidades. E agora vamos adicionar aqui mais casas à direita da vírgula. E nós podemos adicionar tantas casas quantas quisermos. Então, vamos supor que nós adicionávamos aqui uma casa. Que casa é esta? Reparem, nós quando passamos das centenas para as dezenas, nós dividimos por 10. E quando passamos das dezenas para as unidades, também dividimos por 10. Então, aqui vai acontecer exatamente a mesma coisa. Quando passamos das unidades para aqui, vamos dividir também por 10. E o que é que é uma unidade a dividir por 10? Vai ser uma décima. Ou seja, aqui temos as décimas. Décimas. E agora, se nós andarmos mais uma casa para a direita, nós vamos de novo dividir por 10. Ou seja, temos uma décima e dividimos de novo por 10. Ou seja, obtemos uma centésima. Esta aqui é a casa das centésimas. E podemos continuar. Nós podemos continuar isto até ao infinito. Mas se nós andarmos mais uma casa para a direita, nós vamos dividir a centésima por 10. Ou seja, já temos 1 sobre 100. 1 a dividir por 100. Se dividimos de novo por 10, ficamos com 1 a dividir por 1000. Ou seja, ficamos com uma milésima. Nós vamos colocar aqui milésimas. Então, se nós tivermos, por exemplo, em vez de ser 973, tivermos 973 vírgula. E agora vamos colocar aqui mais alguns algoritmos. Vírgula 526. Então, este 5 aqui, este 5 aqui não é simplesmente um 5. São 5 décimas. Temos 5 décimas. Ou seja, 0,5. 0,5 é o mesmo que 5 décimas. Ou também é o mesmo que ter 5 a dividir por 10. 5 décimas. Então, agora este 2, vocês já devem ver onde é que isto vai dar. Este 2 não é simplesmente um 2. São 2 centésimas. 2 centésimas. Vamos colocar aqui. 2 centésimas. Que é a mesma coisa que dizer que temos 0,02. 0,02 é a mesma coisa que 2 centésimas. Que também é a mesma coisa que 2 a dividir por 100. 2 centésimas. Finalmente, nós temos este 6. E este 6 representa 6 milésimas. 6 milésimas. Que é a mesma coisa que 0,006. Reparem, na casa das décimas nós vamos colocar 0. Na casa das centésimas vamos colocar 0. E finalmente colocamos 6 na casa das milésimas. 6 milésimas é a mesma coisa que 0,006. Que também é a mesma coisa que 6 a dividir por mil. Então, espero que este vídeo tenha ajudado a clarificar esta ideia do valor posicional. Aqui temos as casas que nós já estávamos habituados. As casas das unidades, dezenas, centenas. Mas depois podemos colocar uma vírgula e ter mais casas decimais. Temos aqui a casa das décimas, das centésimas, das milésimas. E poderíamos ir por aí além. De certa forma, poderíamos representar valores de forma cada vez mais precisa. Eu acho que posso dizer assim.